Matou o rapaz ali na porta do local de trabalho da namorada. Ô Júlia, estamos falando também de um crime passional? A polícia acredita também que esse cara matou o namorado da mulher que trabalha no Bom Prato porque não aceitava aquele relacionamento dela com aquele sujeito? O que você tem em cima desse assunto? Sei que tem matéria, mas é bom já te ouvir quanto a isso. Pois não, Júlia? É exatamente isso, Júlia. A polícia aponta que foi um crime passional porque este homem, ou crime idoso, ele não aceitava o fim do relacionamento que já tinha terminado há um tempo. Essa mulher já estava há quase dois anos separada deste homem, ele não aceitava. E aí quando ele soube, ele viu a ex-companheira com outro homem, ele então decidiu armar essa emboscada. Ela estava indo para o trabalho com o companheiro, eles estavam juntos há pouco tempo, Júlia. Há algumas semanas apenas. Quando chegaram neste local, ela desceu da moto, entrou no Bom Prato, onde ela trabalha. E aí instantes depois, o ex-companheiro dela já foi na direção do que era o atual e desferiu aí cerca de dez facadas deste homem, Júlia. E em seguida, ele fugiu. Ele foi preso, preso hoje aqui pelos policiais do 37DP, está em prisão temporária e ele confessou o crime, Júlia. Mais um caso de obsessão, né? Gente que se separa e que não aceita o final do relacionamento e que era todo custo retomar o relacionamento, não aceita o fato de tal pessoa se relacionar com uma outra pessoa e assim vai. O crime lá de Mato Grosso, em que terminou com a Raquel Mota, conversa muito com essa história de hoje aqui de São Paulo também. São relacionamentos que terminam desse jeito, em que esses ex-companheiros ficam malucos e não conseguem pensar em outra coisa, não em retomar o relacionamento, em ver aquela pessoa que você já teve perto dela há muito tempo com um outro companheiro ou com uma outra companheira. São histórias malucas. Vamos ver a reportagem da Júlia, por favor. Roda aí. Foi preso temporariamente o homem de 25 anos, que é o principal suspeito de ter matado a facada, Sebastião Araújo Melo, de 58 anos. O crime aconteceu em frente à unidade do restaurante Bom Prato, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Sebastião estava namorando há alguns dias com a ex-companheira do suspeito. De acordo com a investigação feita por policiais do 37DP, o crime foi motivado por ciúmes. O homem não aceitava o fim do relacionamento e, ao saber que a mulher estava com um novo companheiro, decidiu fazer uma emboscada. A mulher trabalha como auxiliar de cozinha no Bom Prato e, quando Sebastião foi levá-la no trabalho de moto, ao chegar lá, foi surpreendido pelo suspeito. Joel, instantes depois da mulher entrar no local de trabalho, do lado de fora, Sebastião foi atacado pelo suspeito. Ele levou 11 facadas e foi socorrido para a unidade de saúde. O homem fugiu logo em seguida ao ataque e só foi localizado pela polícia nesta semana. Sebastião foi levado para o hospital do Campo Limpo, mas teve uma hemorragia interna e não resistiu. A partir do depoimento das testemunhas, principalmente da mulher, os investigadores chegaram até o suspeito, que já tinha passagem pela polícia. Ele foi localizado na casa de parentes. A ex-companheira e o suspeito ficaram juntos por um período entre um e dois anos e tiveram uma filha, mas estavam separados já há algum tempo. A mulher já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele por agressão. Mesmo assim, o homem continuava perseguindo e ameaçando. Está preso, cara. Agora, ô, Júlia, o irmão do assassino foi preso também. Como é que foi isso? Acho que passou batido e não entendi muito bem. O cara foi preso porque matou o rapaz lá na porta do Bom Prato, em um crime que nós já explicamos aqui para vocês como é que foi. Agora, o irmão do assassino foi preso por quê? Na verdade, Joel, quando os policiais chegaram até o endereço do homem que estava sendo procurado, o irmão dele também estava na residência. E aí os policiais fizeram aquela checagem, pegaram o nome dele, e aí descobriram que ele tinha uma situação com a justiça em aberto, não nenhum envolvimento com este crime do irmão. E aí, então, como ele tinha uma situação com a justiça em aberto, também foi trazido aqui para a delegacia.